Filhos da Misericórdia, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diário de Santa Faustina, parágrafo 7 Entrada no convento Ó definitivo chamado de Deus A graça da vocação para a vida religiosa Eu senti desde os sete anos de vida, com essa idade, ouvir pela primeira vez a voz de Deus na alma Ou seja, o convite para uma vida mais perfeita Mas nem sempre foi obediente a voz da graça Não encontrei ninguém que me pudesse explicar essas coisas Santa Faustina, rogai por nós Jesus, eu confio em vós A graça da vocação para a vida